Tecnótica Berrine E 500 à vista Isso, só 7500 à vista Relógios Dumont ou Pierre Ricardin 7500 A partir de 7500 Relógios Dumont ou Pierre Ricardin Essa linha de Ray-Ban, veja só O tradicional, 9750 Isso, 9750 O caçador, 10980 Preço à vista, 10980 Linha Celebrities da Ray-Ban Ah, que luxo 7750 à vista 7750 E o lançamento da Ray-Ban Ford Driving, especialmente feito Para você dirigir Confortável, não cai da sua cabecinha Sabe quanto? 15770 15770 E tem muito mais na Tecnótica Berrine Se você precisa de óculos de correção Vá lá e faça o seu óculos Preço especial Tecnótica Berrine, engenheiro Luiz Carlos Berrine 1219 no Brooklyn Novo Telefone 542 7637 Domingo, essas promoções Só para domingo das 9 às 17 Vá comprar porque a promoção é Shop Tuva